Bom dia a todos, hoje eu sou Rogério, hoje eu vou dar uma dica para vocês de como fazer um pote com a tampa numa única construção, no entorno, tá? Ao invés de você fazer separadamente, você já faz uma única construção e depois a gente corta a tampa e dá os acabamentos, é claro. Então, vamos centralizar um pouco essa argila aqui. Estou usando uma argila lá de cunha, tá? Eu gosto muito que eu venho de uma amiga. E eu queimo ela em alta temperatura. Centralizada a peça, agora vamos começar a construção, tá? Vou fazer um pote simples, tipo um açucareiro, que é uma dica bem rápida. E vocês, estão em casa? Vamos ficar em casa, tudo vai passar logo, logo. Aí todo mundo vai poder sair de casa, quem não tem estúdio, para fazer as suas cerâmicas, que eu sei que todo mundo faz cerâmica muito bem. Mas, estes momentos que estamos em casa, são momentos de reflexão, de mudanças. Há males que vêm para bem, não é verdade? Eu acho. Sempre. Estamos sempre aprendendo com tudo, não é? Tudo que acontece na vida, no mundo, tem um porquê. Então, vamos ter paciência. Ó, vocês estão vendo que eu já comecei a dar uma fechada aqui em cima, olha. Então, agora eu vou fechando, olha. Vou fechando. Vou fechando. Vamos fazer aqui o pegadorzinho da nossa tampa. um pouco meus potes estão prontos agora vou encaixar aqui um rebaixo eu deixo sempre um ângulo mais ou menos de 45 graus tá vendo? eu deixo um rebaixo para que depois eu possa cortar o ângulo certo e encaixar isso daqui quando ela estiver bem seca voilà é isso aí depois disso eu vou deixar um pouquinho aqui no torno, no prato eu faço um furinho para sair o ar tchum e depois quando ela estiver seca já daqui a algumas horas como se fosse essa a gente tira a gente deixa aqui com essa pontinha com essa agulha corta corta e aí ó é só dar o acabamento essa aqui eu ainda não dei porque ela não está muito firme espero que vocês tenham gostado dessa dica e é muito prático e muito fácil porque você não precisa fazer o corpo e a tampa separado o corpo e a tampa separado obrigado e bom dia tchau 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 tchau